Fala, futuros agentes administrativos da Polícia Federal. Bom, gente, depois que a Polícia Federal anunciou aí concurso público para os seus cargos administrativos, inclusive tem esse cargo de agente administrativo nível médio, eu estou recebendo aqui no meu Instagram um monte de mensagens, de perguntas. Professor, que concurso é esse da Polícia Federal com o que está todo mundo falando, nível médio, que concurso é esse? Bom, gente, é um concurso para cargos administrativos, não são cargos policiais. Então, se você passa num concurso público como esse, de agente administrativo da Polícia Federal, você não vai ter arma, distintivo, você não vai participar de operações da Polícia Federal. Então, você vai trabalhar em situações internas além da Polícia Federal. O último concurso, ele aconteceu, para vocês terem ideia, foi no ano de 2013. Então, no ano de 2013, tivemos aí um concurso para os cargos administrativos, 566 vagas. E esse cargo, lá em 2013, um cargo de nível médio, que é chamado agente administrativo, as pessoas têm um salário, hoje já está bem maior, mas lá em 2013, para vocês terem ideia, o edital veio com R$ 3.316,00 de salário e mais algumas gratificações para trabalhar 40 horas, 40 horas semanais. E aí, Fábio, mas vai ter vagas em todo o Brasil? Como é que é esse concurso? Sim, pegando também o último edital de agente administrativo, tivemos vagas em todos os estados. Então, todos os estados, nós tivemos vagas para esse cargo de agente administrativo. Para a gente saber exatamente quantas vagas vão ser para cada estado, a gente vai ter que esperar esse edital aí que foi anunciado pela Polícia Federal. Agora, o que é legal a gente saber é que, por exemplo, no último concurso daqui de agente administrativo, nós tivemos 496 vagas, mas, ao final do prazo de validade do concurso, foi chamado 1.345 pessoas. Ou seja, praticamente ali quase o triplo de vagas dos aprovados foram chamadas, que isso é um padrão em concursos da Polícia Federal. Agora, hoje o déficit na Polícia Federal para esse cargo administrativo nível médio está muito grande. Por quê? Porque tivemos dois concursos da Polícia Federal para policial federal mesmo e muita gente que passa nesses concursos da Polícia Federal para policial são pessoas que já eram de cargos administrativos. São pessoas que entram na Polícia Federal como administrativos, se preparam, fazem uma faculdade, um curso de tecnólogo e depois entram de novo na Polícia Federal num cargo policial. Então, é tipo uma ordem natural de quem entra na Polícia Federal como cargo administrativo. Tá bom? Então, espero esse vídeo ter tirado algumas dúvidas de vocês, te alertado para esse concurso. Logo abaixo aqui desse vídeo tem um link para você poder entrar nos meus grupos de estudos no WhatsApp. Nesses grupos eu faço muitas lives, eu entrego muitos materiais gratuitos para ajudar você a, quem sabe, dar uma grande revirada na tua vida aí sendo aprovado nesse concurso da Polícia Federal cargo agente administrativo. Vê o link, tá logo abaixo aqui desse vídeo. Clica lá, entra aqui no meu grupo de estudos no WhatsApp que vai ser um imenso prazer te ter como uma pessoa que eu vou te orientar. E também tem aqui o meu Instagram, né? O arroba Delta Fabo Silva. Tô lá à disposição para ajudar você no que for possível, tá bom? Um grande abraço, vamos juntos! Um grande abraço, vamos juntos!